Bom, galerinha, Roosevelt pode ter para mais um boss com Aragorn enfrentar. Vamos enfrentar mais outro boss aí, galerinha, com Aragorn. Esse belo personagem aí do Senhor dos Anéis. Então, vamos partir. Vamos embora. Quem será que a gente vai enfrentar agora? Quem será? Vamos ver, galera. Quem será o boss que nós iremos enfrentar? É o dragão. É o dragão aí do Dark Souls 3. River Uncione. Partir para dentro. Eita, olha. Bora. Isso tem um fogo ali. Como que vamos, dragão? River Uncione. Pode ter chove aí, rapaz. 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 Acho que o chove não, é? Isso, galera. Que loucura. Que loucura, cara. Bora. Bora. Continuar. Esse aqui. Vamos, bichinho. Vamos, bichinho. Vamos continuar. Utilizar esse belo arco para acabar com esses camaradas. Mais uma flechada. Vamos, gente. É muito... É que não acabe isso Nossa Pronto! Finite! Só resta o dragão Se eu tivesse morrido E aí me atacando em bola de pão Só resta pra você, dragão Esse é o dragão do Dark Souls 3, galera Não teve dragão do Senhor dos Anéis Mas tem o Dark Souls 3 E... Foi! Finite, galera! É isso aí! Mais uma vitória De Aragorn E... No próximo a gente volta aí com mais Aragorn, galera! Belezinha? Vamos pro próximo, boys! Eu volto aí Mais uma vez com ele E fui!